2 Não podes fazer isso, tens de jogar comigo para um... Claro que tínhamos aberto para o Kona Eita E mete a ronda, eu não vou comentar A sorte é que fazemos aqui Não podes abrirmos comigo Então, ok Recurso aqui, dia 15 Não é que fala, dia 15 Eu vou reprovar E depois criatividade Não, é turística isso Dia 11 e dia 15 Eu vou reprovar um deles Vou reprovar estatística Mudei a minha vida Mãe Desculpa Ai, vou indo que tenho de estudar Para o teste Oh River, tu és maluco Oh River, tu é que és maluco Não estás aqui às horas, há daqui Queres ganhar? É? Beijoquinhas Bom estudo Muita merda Vai com tudo É tudo teu É tudo teu Mostra Oh gente O que é que querem ver? Vocês não vão Sou Tuga Está claro, acho que está aí a falar espanhol Está a confundir Tuga com espanhol Eu mostro assim rápido Mr. World Wide, Joanna Mr. World Wide, andando longinho Não, não é fácil, não é fácil Só assim Dá menos borbulhas O que é que dá menos borulho Puxou outra vez de ouvir Vamos abrir Eu acho que vou ficar alzar Será que ele vai puxar outra vez? Está com a esquerda Vai puxar o laço Estou a me esconder Estou a me esconder mesmo Dispara só dali Puxou Feverish Feverish O que significa Feverish? Mas em geral Eu também quero jogar com ele O que significa Feverish? Ele é como Seque Ou com a Feverish 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 Físico Dezer Feverish Dez 2 2 2 2 2 42 Cober 2 2 Ai Sasha! Foi sempre curioso! Let's go! É assim que isso! Beijinhos para não é feitas! Será que vamos para este jogo? O que vocês acham? Joga-os bem, só precisas acalmar-te um pouco mais e precisar tomar a atenção Ai muito obrigada! Vou até agora! Eu vou até agora! Quer que eu acolasse! Vou até agora! Limp! 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 Aprendeste alguma coisa hoje, Joana? Ah, sei né, fora de tangas, aprendeste sorte no Mirage Eu não vi o seto ensaio de fustuar Oh, Paulo, sério Oh, Paulo Oh, Paulo Oh, Paulo, sério Então, fora... Bota, bota a mão no chão Ah, eu likei porco, vou falar assim pra elas, ué Olha, se for action, eu agradeço, quero jogar sozinho, claro Então, pronto, vou dar aqui uma explicação matemática, pá, equipa, já vem Pronto, gente, como é que é possível? Eu tenho motivação pra aprender isto sozinha Não tenho motivação pra aprender isto sozinha Não quero Não tenho motivação para aprender isto sozinha Não tenho motivação para aprender isto sozinha Mas, vamos ver uma, tem que tá... É muito bom Mais um Mais um Dois E aí, Xeraldi Boa noite Oi, Costinha Estás bom? Gostei muito de te conhecer Eu ativei a princesa boa Vê lá se partilhas, que és chur? Vou te enviar Passa um, Bel Ok Estou a rolar ruínas